Sobreviva ao ataque de Creepers no mundo do Roblox. Eu odeio Creepers, aquelas criaturas verdes explosivas. Sempre que eu tô construindo, um Creeper aparece de fininho e explode, destruindo toda a construção que eu fiz. Robin, olha, hoje vamos ter que enfrentar esse ataque, que vai ser uma tarefa bem difícil, só que eu trouxe alguém especial. O convidado de hoje é nada mais, nada menos que Ratinho Cascão. Ratinho Cascão, ele tem até nome, então é um rato especial. É isso aí, e ele está com o seu incrível canudinho aqui. E Robin, é sério, ele tá pedindo uma coisa muito importante, que todo mundo que tá assistindo esse vídeo deixe o like. Ratinho Cascão, veio aqui pra pedir o seu like e também sua inscrição. Clica no like e se inscreve aí no canal. Beto, vamos construir aqui, porque quando esse tempo que tá na tela acabar, vai ter um apocalipse de Creepers aqui. Você tá falando sério? Vai anoitecer e eles vão começar a aparecer aqui, vai ser um negócio bem complicado. A gente pode tá usando alguns blocos pra tá fazendo nossa construção. Cada bloco tem um tipo de durabilidade. A madeira, ela tem 40 de vida. O pedregulho, 85. O bloco de ferro, ele tem muito mais. Deixa eu quebrar um bloco de ferro aqui, só pra eu ver quanto de vida tem um bloco de ferro. Nossa, 145! É bem mais resistente. Então, a base da construção tem que ser feita com bloco de ferro, com certeza. Sim, bloco de ferro e pedregulho. Aqui os blocos mais resistentes pra base da construção. Só que daí depois a gente pode começar a usar madeira. A madeira sem ser refinada e tal. Porque daí já é o fim da construção. É no topo, os Creepers nem vão acessar. Sim, quando a gente vai chegando no topo, a gente vai usando os blocos mais frágeis. Mas aqui a base, a base da construção, ela tem que ser muito forte. E aqui embaixo também eu vou colocar alguns pedregulhos. Pra cercar a construção, caso ela esteja sendo destruída, vai ter alguns blocos aqui pra tá segurando a estrutura. O bom é que tem um cara aqui, Robin, que tá nos ajudando. E quanto mais pessoas ajudando, melhor. Porque são mais blocos dedicados pra uma construção. Sim, o nosso objetivo é sobreviver ao ataque de Creepers. E sobrevivendo, a gente vai ganhando pontos. E com esses pontos, a gente pode estar comprando itens especiais pra atacar os Creepers. Como lanças, armadura de diamante pra se proteger. Comprando blocos melhores, como obsidiana. Nossa, incrível! Eu queria muito, só que é bem caro. Então, se eu quiser obsidiana um dia pra construir aqui nesse mapa, eu preciso sobreviver muitas vezes. Beto, tá vivo? Socorro! Eu tô preso! Calma, eu vou quebrar aqui até você escapar. Aqui, olha! Eu tô aqui, ó! Ô, Beto, ele tá te tampando, esse nosso amigo. Ah! Não! Eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso comigo. Calma, eu vou tentar te liberar aí, tá conseguindo? Calma, Robin, eu tô aqui, ó! Eu caí! Ah, tá! Você tá de volta! Nossa, eu achei que você tava no meio das pedras ali. O cara me tampou sem dó, esse aí tá nem vendo. Eu tô colocando muitas pedras aleatórias aqui. Ele acabou caindo, hein? Ele acabou caindo, mas tá voltando. A gente tem um minuto pra finalizar essa construção, porque os Creepers vão aparecer. Acabei com minhas pedras. Agora, eu vou tá usando aqui tábua de carvalho, depois madeira de carvalho. Vamos fazer uma plataforma? Vamos! Robin, olha, eu tô com 100 pontos. Isso é ótimo, porque se eu sobreviver aqui, eu vou ganhar mais pontos e vai dar pra eu comprar daí algo muito bom. Tipo, armadura, espada, coisas do tipo, vai ser ótimo. Eu fiquei sabendo que dá pra comprar até mesmo um Golem. Isso é incrível. Se tiver um Golem, aí vai ficar bem mais fácil pra acabar com os Creepers. Mas no Minecraft, Golem não derrota Creeper. Será que aqui é a mesma coisa? Olha só, aqui eu acho que a coisa é diferente, porque a única função do Golem é atacar Creeper. Então, é, não faria sentido comprar um Golem pra ele não atacar os Creepers. O tempo tá acabando, então agora vale a gente colocar vários blocos aleatórios aqui mesmo. Joga tudo, só não coloca bloco que dá pro Creeper usar como escada. Tem esse problema. Agora, último bloco. Eu gastei tudo que eu tinha, então eu espero que dê certo. A estrutura ali, a base, ficou bem resistente, Beto. E você tá aqui, e o jogador que tava com a gente, cadê ele? Será que ele foi selecionado pra ser um dos Creepers? Porque tem essa. As pessoas são selecionadas aleatoriamente pra ser Creepers. Isso é terrível. Já imaginou se eu fosse Creeper? Eu ia chorar sangue, porque eu dei a minha vida nessa construção aqui. Deu um maior trabalho pra construir tudo isso. Aí depois, virar um Creeper? Pra destruir a minha própria construção? Não, eu não quero viver pra isso. É, destruir a própria construção é chato demais. Só que tem uma coisa, Robin. Os Creepers, eles vão aumentando de acordo com os players que eles vão eliminando. Então, se um Creeper te mata, você vira Creeper. Só que se um player mata o Creeper, ele renasce. Ah, então não tem como a gente converter Creeper em ser humano. Só tem como o Creeper converter ser humano em Creeper. Aumentar a gangue dele. Isso é bem justo, hein? É injusto, mas faz sentido. Porque senão, aparece só um Creeper. A pessoa elimina, acabou o jogo. Só tem um, só tem um. Ele precisa matar um jogador aí pra conseguir um amigo. Ele tá solitário, coitado. E tão tentando acabar com a vida desse Creeper. Eu acho que essas pessoas tão se arriscando demais. Tão muito. Olha pra isso. O Creeper poderia ter levado uns três de uma vez nessa. É, eles tiveram sorte. Eita! E o cara vai morrer ali. Você viu ele caindo? Que tombo foi aquele? Foi o tombo mais feio que eu já vi de todos. Eles estão arriscando demais a vida. E olha aquela construção ali, Robin. Olha só. Tá quase caindo já. Tá quase caindo. Ainda bem que o Creeper ainda não veio atacar a nossa. Eu vi que tem um carinha com escudo ali também. Então dá pra comprar até escudo. Isso é importante. Eu vou ficar aqui só com a minha tocha por enquanto. Quando a construção estiver caindo, eu vou puxar a espada. Não tem jeito. Eu vou falar que eu tô torcendo até pro Creeper. Porque, sério, tá dando dó. O cara tá jogando sozinho. Agora já não tem mais dó, não. Agora ele tá com o amigo, hein? Agora se juntar dois Creepers pra destruir aqui a base da nossa construção. Vai complicar. Porque se destruir a base, vai cair essa torre. Aí já sabe. Chance de dano de queda. Vamos ter que enfrentar Creeper. A coisa vai ser feia. Ih, calma. Aqui tremeu, mas será que... Opa, será que tentaram acertar a nossa construção? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Beto, olha aquela torre ali. Aquela torre tá quase caindo. Só tem um jogador no topo dela. E é. E olha só aqui, chegando um Creeper nessa área aqui, Robin. Vai tentar atacar o cara. Ô, nossa construção. Eu não sei. Eu sei que esse Creeper tá indo atacar alguém. Ih, vai ser aquela pessoa ali. Ô, Beto, se você tiver com a lanterna na mão, tira ela da mão. Seria muito legal se a gente ficasse escondido, né? Porque daí o Creeper nem ia perder tempo tentando derrubar a nossa construção. Porque ele não ia tá vendo ninguém. Verdade. Vamos tentar ficar aqui nessa parte. Eu tô segurando a espada, mas nem dá pra eles verem. Eu tô aqui escondido. Na próxima rodada dá pra gente tentar fazer isso. Fazer uma construção segura, protegida e se esconder dentro dessa construção, né? É, só que cadê? Cadê esses Creepers? São dois. Eu tô vendo que um tá se aproximando ali da construção da menina. Eu tô vendo aqui. Cada um tá em uma construção. Ih, vai atacar a torre do lado. Ih, olha o Creeper. Olha o Creeper. Eu nem consigo ver direito porque eu tô aqui com o rosto no bloco. Tem um vindo na nossa direção. O que será que ele vai fazer? Ele vai explodir aqui. Ah, sério que ele vai tentar? Eu acho que tem gente mais importante pra ele ir atrás. Ih, ele tá rodeando a nossa construção. Ainda não fez nada. Ele não explodiu. Que sorte a nossa, Beto. Tá quase terminando e nenhum Creeper explodiu perto da base da nossa construção. Ih, se você olhar bem, parece até uma árvore isso aqui com um tronco de pedregulho. Sim, opa! Destruiu aqui mais uma pessoa. Foi convertida pro time do Creeper. Seis contra três. Ah, eu acho que a gente consegue. Mesmo que os Creepers se unam pra tentar destruir a nossa base, eu acho que já é tarde demais. A gente só tem mais um minuto aí até o fim dessa rodada. Sim, ó. Eles vão tentar agora. Acho que converter ainda mais pessoas. E depois vão focar. Opa! O cara quase morreu ali. Mas até agora não explodiram nada aqui na nossa construção, Beto. Eu acho que deu certo esse negócio de se esconder. Não é possível. Eu acho que os Creepers não viram a gente. Sim, eu tenho até uma ideia. Vamos sair quando estiver faltando 10 segundos. Vamos descer daqui. Sim, a gente desce com espada e vamos tentar partir pra cima dos Creepers. Opa! Tem alguns que estão desistindo. Só tem dois jogadores de Creeper agora. Eles estão ignorando 100% a nossa construção, Beto. Isso é bom. Tem jogador até que saiu. Eu acho que os Creepers estão começando a desistir já da função deles. Calma que agora é só descer aqui assim. E ó! Vai! Robin, vai que eu vou descer pra te ajudar. Vamos, vamos, vamos. Eu quero eliminar um Creeper pelo menos, Beto. É a nossa chance. Tem um aqui, tem um aqui com uma foice. Meu Deus, é muito perigoso. É muito perigoso. Robin, não! Ai! Quase que eu morro, quase que eu morro. Eu vou sobreviver com dois corações. Ah, não! Ah, o tempo tá acabando! Eu tenho que sobreviver nessa! Eu vou chamar a atenção desse Creeper pra ele não te matar. É isso, Beto. Conseguimos. E olha a nossa torre. A nossa torre tá intacta. Perfeito, perfeito. Sim, agora eu tô com 600 pontos e você 535. Robin, vai dar pra comprar algumas coisas. Opa, interessante. Deixa eu ver quanto custa a obsidiana. Caraca, dá pra comprar várias obsidianas. É isso que eu vou fazer, Beto. Eu vou gastar toda a minha grana em obsidiana. Eu não sei se seria melhor comprar armadura, espada. Eu resolvi gastar em obsidiana pra fazer uma base resistente de novo. Que tal mais uma torre? Olha, eu sei que eu comprei a armadura de diamante. Robin, acho que não é uma boa ideia a obsidiana, não. E eu vou comprar... Ah, nossa! Sabe quanto custa a espada de diamante? Não, Beto. Mas eu já comprei a obsidiana. Fala aí quanto custa. 655. Enquanto a armadura custa 225. A espada é mais que o dobro do preço da armadura. Por quê? Eu não sei, eu não sei. Eu tô colocando as obsidianas aqui pra fazer a base. E a gente pode colocar bloco de ferro junto. E, Robin, nossa! O tridente, que tinha um cara na outra partida, que tinha um tridente, ele custa 1.001 pontos. Muita coisa, muita coisa. Eu acho que dá pra gente deixar o fundo aqui, ó, vazio. Dá pra deixar vazio. E agora a gente começa a subir bloco de ferro. Vamos fazer uma torre agora com a base super resistente. Porque tem obsidiana agora. Vai ser diferente a história. Olha, que tal? Você acha que eu devo comprar obsidiana? Eu acho que vale a pena. Eu vou comprar. Eu vou gastar o resto do meu dinheiro em obsidiana. Comprei aqui e tenho 6, Robin. Beleza. Continua fazendo a estrutura aí, Beto. Termina de colocar as obsidianas. Que aí eu vou e continuo a construção usando pedregulho. Ó, que tal assim, ó? Boa, boa. Vai proteger muito mais a base da construção. Agora acabaram meus blocos de obsidiana. Deixa eu colocar bloco de ferro aqui. Calma aí, Robin. Beleza. Vai colocando também pra proteger. O problema é que nem sempre a gente consegue colocar os blocos na onde a gente tá mirando, né? Tem esse bug aqui que atrapalha muito na construção. Nossa, é péssimo. Olha, eu vou te falar, hein? Mas vamos lá. Vamos tentar subir. Não deixa nenhuma brecha pro Creeper poder subir e acertar a parte de pedra. Ele tem que acertar a parte lá de baixo mesmo. E eu vou deixar... Ah, eu ia deixar tipo uma escada, mas não vou não. Porque senão o Creeper pode subir. Eu ia deixar a escada pra gente descer no final. E a construção aqui, ela é bem difícil. Porque é o Roblox tentando imitar o Minecraft, né? E não deu muito certo. Porque tá meio bugado isso aqui. Mas é divertido, é divertido. Eu só espero que eu não controle o Creeper. Porque eu até comprei obsidiana pra fazer uma base mais resistente. Então, se eu me transformar em um Creeper e ter que destruir a minha própria base que eu construí com muito trabalho e esforço e sacrifício com a ajuda do Betão do Pão, eu não sei o que eu faço. Sem falar que eu também fui lá, comprei a armadura, fiz tudo isso. É o quê? À toa? E eu não tenho certeza. Mas eu acho que mesmo se eu sobreviver, eu não vou nascer com a armadura na próxima partida. É, isso é roubado, hein? Isso é roubado. Você gastou seus pontos aí pra comprar armadura? Tem que ser pra sempre agora. É, eu tô torcendo que seja assim, mas eu não tenho certeza. Só que, Robin, vamos continuar. Já acabaram seus pedregulhos? Sim, você ainda tem aí? Eu tenho sete blocos. Não vai dar pra fazer muita coisa, mas dá pra eu gastar eles aqui ainda. Beleza, eu vou deixar até uma base aqui, Beto, ó. Eita, acabei caindo. Meu Deus! Robin, coloca bloco pra você subir e depois destrói. Tá, beleza. Consegui subir. Eu tô querendo colocar alguns blocos aqui na lateral. Caso a construção esteja caindo, esses blocos vão segurar, entendeu? Mas calma, isso pode servir como escada. Tenta deixar isso aí um pouco mais discreto sem ter problema aí. Aê, já consegui, já consegui, Beto. Assim ficou bem melhor. 50 segundos. Vamos correr colocando bloco. Tá na hora de colocar todos os blocos possíveis. Vai! Agora é só bloco pra cima, bloco pro lado, sem fazer escada. Tem que lembrar disso. O problema é que se você parar pra pensar, tem como uma pessoa nos prejudicar. Ela pode construir uma escada pro Creeper na nossa construção. E calma, tem um cara que tá fazendo praticamente isso ali embaixo. Ele tá construindo do lado. Ô, meu Deus, ele tá prejudicando a gente mesmo sem querer. Ô, Beto, olha, eu deixei um espaço aqui no meio pra gente se esconder. Pros Creepers não observarem a gente, como foi na outra partida. Vamos lá, ó, eu vou tampar aqui, ó. Beleza, a gente tá protegido. Eu vou colocar bloco de madeira. Eu nem vou colocar pedra luminosa pra não chamar muita atenção. Agora eu tô praticamente preso aqui nessa sala com você. Ô, Beto, olha aquela construção ali. Ela já foi destruída e nem foi um ataque de Creeper. Não, eu tô traumatizado. Não, Robin, não vem me atacar. Beto, por quê? Por que eu, escolhido? Eu comprei obsidiana. Eu comprei obsidiana pra fazer a base mais segura de todas. E no final, eu sou o cara que tem que destruir as bases seguras. Eu não acredito. Você me ajudou ainda. Gastou seus pontos. Agora você vai ser o Creeper. Mas olha, pelo menos deixa eu pro final. Ai, Beto, eu só quero ter um amigo aqui na minha gangue. Ô, conseguiu. Ah, eu acho que você vai jogar melhor aqui. Os caras que estavam controlando os Creepers estavam indo mal demais. Sim, todos estavam bem noobs aí, mas vou representar os Creepers. Fazer o quê, né? Fiz toda a construção aí pra ajudar o Beto, porque eu me transformei em um monstro verde. Muito obrigado pela construção, Robin. Achei bem segura, bem ótima, mas já tem três Creepers. Isso é um problema. Nossa, eu tô indo muito bem. Não é por nada não, mas eu tô sendo um pro aqui. É, mas que bom que uma pessoa saiu. Agora o time diminuiu. Ah, mas isso é muito injusto. Ah, sério, não acredito nisso. Só tem eu e mais um. É, você e mais uma pessoa. E eu acho que eu já tô vendo que você vai conseguir mais um, pelo menos, pro seu time. Ih, esse aqui é malandro, hein? Tá tentando fugir, mas não vai não. Ih, meu Deus. Mas ele viveu ainda, Beto. Eu acho que ele vai morrer. Ah, morreu. Tomou um dano de queda ali. A minha explosão jogou ele pra cima. Se ele abandonar a partida só porque ele virou um Creeper, na moral, vai ser impossível. Porque essa galera que morre e abandona a partida são um bando de chorão. Fazer o quê? Virou Creeper? Joga de Creeper. É, sem falar que se você elimina a pessoa, você ganha 100 pontos. Então tá ótimo. Tá, esse aqui tem escudo. Mas não vai adiantar esse escudo aí, não. Matei. Matou? Nossa, meu Deus. Três pessoas, quatro Creepers. Exatamente. E já tá na hora de fazer uma união aí pra derrubar a sua torre porque ela é praticamente indestrutível. Eu participei da construção dela. Eu me arrependo demais. Calma, calma. Vai atrás da construção dos outros primeiro. Não, Beto. Por que só tem você e mais um? Então vai atrás do cara. Ah, não sei não, hein. Não sei não. Olha, aí eu vou te dar essa dica, Robin. É a melhor dica que eu posso te dar. Eu vim tentando destruir a torre que eu tô. Eu tentei, Beto. Mas não fez nem cócegas. Não fez nem cócegas. É, isso aqui tá tão protegido. Você vai quebrar pedra, daí vem obsidiana, vem bloco de ferro. Nossa, tá muito injusto. Tá muito injusto. E ninguém sabe que você tá aqui, só eu. É, mas olha, agora chegou um Creeper pra te dar uma força. Isso é um problema. Opa, começamos a fazer um estrago aqui. Eu acho que dá pra derrubar. Afinal, nós temos aí dois minutos pra isso. Eu acho que o outro jogador tá nessa construção aleatória. No meio do nada, ele deve estar escondido dentro da construção. Ela é mais frágil que a minha e vocês vêm focar em mim. É sério, eu vou chorar aqui. Tá, eu tô com um Creeper aqui agora que ele vai me ajudar. Nossa, olha pra isso. A minha construção tá ficando sem blocos, ela vai tombar. Tomara que tome, porque eu tenho quase certeza que tem um jogador aqui nessa primeira construção. Eita, tá tudo rachado ali, agora é só finalizar, é só finalizar. Tem um Creeper elétrico se aproximando daqui. Meu, eu estou sem esperanças. E agora? E agora? Explode, explode. Caiu, tá caindo a construção aqui. Deve ter uma pessoa aqui, não é possível. Meu Deus, e qual construção que você tá mexendo? É uma construção que é bem mais frágil que a sua. Calma, tem uma outra aqui. Deve ter alguém aqui também. Ah, não, essa é a que eu tava detonando. Caiu! Não, me poupe! Beto, eu nem vou correr atrás de você, porque eu tô focando em uma construção aqui. Eu tenho quase certeza que tem uma pessoa nela. Calma, é agora. Vou explodir pra descobrir de uma vez por todas. Eu não vou falar mais nada. Tinha, tinha uma pessoa ali. Na verdade, tem! Você morreu, Beto, sobrou essa última pessoa. Onde que ela tá indo? Eu quero encontrar. Ela tá numa casa tombada, numa casa tombada. Vamos atrás dessa pessoa. Eu quero acabar com ela. Eu quero pelo menos 100 pontinhos. Você tá brilhando aí, Beto. Você tá brilhando. É com você mesmo. Olha, tá vendo o carinha ali, né? Tô vendo ele tá dando uma fuga muito boa. Ele vai tentar ficar lá no topo. Eu não vou subir pra fazer ele cair ou pegar ele aqui no pulo. Nossa, eu tô muito feliz porque eu ganhei como ser humano e agora eu vou ganhar na equipe dos Creepers, com certeza. É o último. Nossa, como que ele sobreviveu a minha explosão? Nossa, mas que bug pra pular aqui, cara. Consegui finalmente. 25 segundos. É, ele foi eliminado. Uhul! E eu que matei ele. Matei o último. Creepers win. Tô muito feliz aí pela vitória. Eu não queria ser do time dos Creepers, mas como eu entrei no time do Creeper, fazer o quê? Eu joguei como Creeper, ganhei muito ponto. Tô com 825 pontos aqui agora. Muito fera. E calma, quanto custa um Golem? Beto, vou comprar um Golem! Ah, eu não acredito. Eu fui injustiçado. Mano, eu comprei dois Golems. Beto, agora a gente vai vencer. Agora a gente vai vencer. Eu tenho que ser do time dos humanos. Mas calma aí. Você ainda não jogou no time do Creeper. Então eu acho que nem vale a pena você focar muito na construção. Robin, mas o pior é que eu continuo. com a obsidiana. Eu também, eu também continuo. Isso é perfeito. Vamos fazer a nossa base, Beto. Tomara que você não seja um Creeper, mas eu acho que a possibilidade de você se tornar um é muito grande. Até agora você não virou Creeper. Ah, Robin. Eu acho que eu sei o motivo. Não, não, não. Robin, faz bem fino. Faz bem fino assim. Depois a gente engrossa a construção. Mas eu acho que eu sei o motivo pelo qual a gente está com as obsidianas. É porque nenhum Creeper destruiu elas. Ah, então se o Creeper destrói, a gente perde. O bloco que a gente comprou? Eu acho que deve funcionar sim, porque se não, todo mundo só ia comprar obsidianas e as construções só iam ser feitas desse jeito. Só que tem um limite. Eu comprei o máximo de obsidianas possíveis, Beto. Que no caso são 10. E essa garota aqui, nossa, que interesseira. Só porque a gente está com a obsidianas e ela veio aqui com a gente, né? Está vendo, né? Está vendo? Deus está vendo. É o interesseira da obsidianas no Roblox. Cara, que absurdo. Que absurdo. Ela nem tem bloco bom aqui. Ela só veio pelo puro interesse da nossa obsidianas. A gente tem que fazer uma torre aqui para ela não subir. Ô, louco, Robin. Que isso? Mas o problema é que eu não consigo nem construir. Ah, que raiva! Nossa, essa menina está chata demais. Ela fica com esse martelinho na mão. Ela nem sabe o que ela está fazendo da vida dela. Ela está tentando construir, Robin. Deixa ela construir com o martelo. O martelo é para quebrar. Eu sei. Eu vou pegar nenhum martelo, não. Vou pegar minha marreda para ela. Olha, Robin. Tem um problema aqui que está me atrapalhando tem muito tempo. Que é colocar blocos. Eu não estou reclamando disso. Eu sei que você está reclamando toda hora. Mas, sério, como isso irrita? Ô, Beto, acho que vale a gente se tampar no meio da nossa construção. Assim como aquele jogador fez. Ele durou até os últimos segundos. Então, parece ser uma boa estratégia. Vamos se tampar aqui mesmo. Porque se a construção tomba, a gente nem vai morrer, Robin. É, a gente vai estar protegido aqui. Então, nossa, já estou fazendo teto aqui. Ih, agora vai ser horrível de olhar. Porque a gente tampou tudo e tal. Mas, sério, o que é isso? Virou uma árvore? Eu vou pôr uma luz lá em cima. Está muito louco isso aqui, Beto. Vamos continuar fazendo a nossa proteção aqui no meio. Colocando mais blocos ainda. Agora acabou. Pô, vou torrar todos os meus blocos. Bloco de madeira. Sem nem ver. Tomara que essa estratégia dê bom. Nossa, eu ainda tenho muitas tábuas aqui. Vamos lotar isso aqui. Fazer a proteção máxima. Você viu, né? Aquele jogador, ele conseguiu resistir demais até o finalzinho da partida. Eu acho que assim a gente vai ganhar. Só espero que você não seja um Creeper. Bom, como eu já fui um, eu acho que vai ser difícil eu me tornar um Creeper logo na próxima de novo. Tem chance bem grande de eu ser um Creeper. Estou até com medo, mas, Robin, acabaram meus blocos e essa construção ficou bonita. Eu não sei que formato isso aqui é, mas está legal. E olha, tem até espaço para a gente respirar aqui dentro. Eu estou vendo aqui que dá para a gente andar livremente. Só faltou uma iluminação. Temos que aguardar um minuto até a aparição dos Creepers. Como que você subiu aí? Eu usei a pérola. Não, estou arrependido, velho. Deixa eu voltar aí, Robin. Eu estou voltando. Ah, Beto, mas vai ter que construir aí. Fazer a mesma segurança, cara. Senão, já vai zoar toda a construção. Calma, eu já estou protegendo de novo. Eu só quebrei alguns blocos ali em cima. Já voltei, já. Perfeito, perfeito. Agora é só esperar esse tempo aí. Ainda bem que aquela garota nos deixou em paz, a interesseira da obsidiana. Calma, é isso mesmo? Só tem três pessoas. Eu, você e mais um carinha? Meu, então, se for isso... Não, não, não. Na real, não. Tem mais gente, Robin. Tem seis. Acabei de ver a lista aqui de jogadores e tem vários. Tem vários mesmo. Então, eu acho que eu não vou ser o Creeper, Beto. E tomara que você também não seja. Vamos lá. 15 segundos para os Creepers serem preparados. Todos aí na torcida. Todo mundo deixa o like aí na torcida. Beto humano, Beto humano. Beto humano, Robin humano. Vamos vencer. Eu estou torcendo para ser Creeper. Vou te falar a minha verdade. Porque eu quero me vingar de você, Robin. Traíra, traíra. Ai, nossa. Quando vem essa tela preta, dá até um negócio ruim no coração. Eu virei Creeper! Não! Não! Eu sou humano! Não! Robin, ô, ô, Robin. Por favor, né, Robin? Beto, sério. Nossa, eu queria me matar agora. Cara. E o Golem você nem usou? Mano, verdade. Tinha o Golem. Ainda bem que eu nem usei. Afinal, eu sou um Creeper, né? Agora eu tenho que derrotar todo mundo aí de novo. De novo essa vida sofrida. Nossa. Enquanto isso, eu não posso nem enxergar o que vai acontecer comigo que eu fiquei preso. E aqui a única visão que eu tenho é pedregulho na minha cara. Não dá nem para eu enxergar através dele. Nossa. Está aqui a nossa construção. O problema é que o Creeper, para pular também, nossa, é um fracassado. Robin, foca nos outros jogadores. Me deixa para o final. Nossa. Nossa, mas não fez nem cócegas na construção. Eu estou arrependido demais. Só tem eu. Eu tenho que focar em outras construções mais frágeis mesmo. Agora vá atrás dessa galera. Eu vou tentar durar o máximo aqui dentro. Mas eu acho que vai ter pouco tempo. Que isso? Mas eu não estou explodindo quase nada aqui. Vai, Robin. Vai atrás dos outros. Eu sei que você está tentando me destruir. Não estou não, Beto. Eu preciso de aliados aqui. Inclusive, seria bom se você me ajudasse. Ah, eu vou te ajudar então. Mas como você vai fazer isso? Você vai conseguir sair daí? Eu estou zoando. Você acha mesmo que eu vou trabalhar para o seu time? Não, eu estou me sentindo tão sozinho, cara. Eu estou querendo sair do mapa. Não estou aguentando tanta humilhação. Cinco pessoas aí, Robin. Só escolher uma delas para acabar. Ih, eu estou destruindo uma base aqui, hein? Estou destruindo uma base que tem duas garotas ali. E eu já vou trazer elas para o meu time. Meu, olha, três já fica um número meio grande assim, sabe? Não é bom. Calma, que eu vou destruir uma base agora. A base de uma construção bem alta. Vamos, vamos, destrói. Meu, você não está focando na minha não, né? Oh, derrubei, derrubei. Derrubei dois aqui. Agora eles estão sem casa. Agora eu acho que vai começar o desespero. E vai começar a inverter de cinco para um ali. Vai virar cinco para um. É, Beto, realmente, cara, você vai ser o único sobrevivente, porque eu vou acabar com todos. Mas eu estou... Nossa, eu estou me sentindo um cocô aqui. Só tem eu de creeper. Não consegui matar ninguém. Nossa, Robin. Então está feio mesmo, hein? Está todo mundo se unindo aí com espada para querer me matar. Eu vou explodir aqui. Vou levar um. Oh, meu. É sério. Toda hora treme a construção da minha base quando você explode. Eu não sei se você está mentindo para mim. Eu não tenho nem chances. Eu não tenho nem chances. Eu vou ser derrotado aqui. Olha só. Dois minutos e vinte e cinco segundos. Robin, vamos apressar aí. Vamos, vamos, vamos. Só tem eu. É muito injusto. O jogo tinha que escolher mais um jogador. Não, agora eu estou a favor dos creepers aqui. Robin, eliminou uma pessoa. We are the champions, my friend. Pelo menos eu ganhei alguns pontinhos aí eliminando essa garota. Espero que ela me ajude aí. Se a gente for rápido, ainda dá. É, não, não, não. Matar você não vai ter como, Beto. Nessa construção aí. É, eu participei da construção, né? Então ela tem um selo de aprovada. Ah, mas a outra que você participou, você derrubou, né? É porque tinha muitos creepers, né? Nessa partida aqui tem pouco. Agora, olha só. Tem três players para você eliminar aí, Robin. Porque eu, você não vai. Tá nível impossível. Eu só consegui matar um jogador. Quero levar pelo menos mais um aí só para garantir uns pontos. Mas você, Beto, pode ficar calmo aí que nada vai acontecer. Eu já estou até ficando triste. Porque como eu me fechei aqui, Robin, eu só consigo olhar para pedregulho. Aí não tem nem como eu ver se estão me atacando. Se não estão, não tem nem como eu quebrar minha construção para sair. Eu explodi em cima do cara e ele não morre. Ah, não, não, não dá, não dá. Isso que ele nem está com a armadura. Imagina se tivesse. Mas a pessoa não colabora. Se fosse os dois juntos atrás de um cara, já era. Ai, Beto. Nossa, como eu me arrependi de fazer essa construção. Você não sabe. Eu estou muito triste, cara. Estou muito triste. Eu joguei como creeper a primeira vez. Nossa, mitei. Lenda viva. Agora eu estou jogando praticamente sozinho aqui. Porque transformei a garota em creeper, mas ela não me ajuda. Eu estou muito feliz porque eu vou ganhar isso aqui e ainda receber ajuda de graça. Eu vou explodir em cima dele aqui de novo. Nossa, não acredito. Agora ele vai morrer, vai morrer. Ganhei ponto, ganhei ponto. Opa, cinco creepers. Entraram várias pessoas de uma vez e entrou vários para o time dos creepers. Só que agora já é tarde. Tem 20 segundos. Para derrubar minha construção, precisa de muito mais que isso. Nossa, a nossa construção, Beto. A nossa. Você não está participando dela. Não, eu quero fazer pelo menos mais uma kill aqui. Vem, 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 vem. Nossa, tem um cara com vida amarela aqui. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Mais um, mais um, só mais um. Vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir. Ah, não deu. Desisto. Humanos venceram. Injusto? Injusto? Não, estou triste. Mais que justo.